Hoje foi lançada oficialmente a 4ª Agrovale. A Gabriela Senzuc está aqui já prontinha para nos atualizar a respeito dessas informações fresquinhas aí direto do Alto Vale. Gabriela, reportagem no ar. Lançada oficialmente a 4ª Agrovale, Expofeira Agrícola do Alto Vale do Itajaí, que acontece em Rio do Sul. Um evento que depois de dois anos não realizado por conta da pandemia da Covid-19, volta a fazer parte do calendário oficial de eventos no município, como uma forma de fortalecer a cultura agrícola no Alto Vale. No ato foram divulgados detalhes da programação, como feiras, exposições de produtos agrícolas, seminários e palestras. Então na última Agrovale nós tivemos 70 estandes expondo seus produtos agrícolas em Rio do Sul e toda a região. A gente também fez o tratoraço, que é uma forma de divulgar a festa de uma maneira animada, expondo os tratores agrícolas da nossa cidade, da nossa região. Foram mais de 50 inscritos e foi um passeio muito legal. A gente quer repetir para esse ano, essa festa bonita que a gente fez. Além, é claro, também de uma tradição que a gente traz das prefeituras, busca parceria com as prefeituras, que é a escolha da rainha, das princesas da Agrovale. E com certeza essa vai ser mais um grande sucesso da festa. No lançamento foi divulgada a programação do evento, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro, no Centro de Eventos Herman Purnhagen, e que espera ultrapassar as 40 mil pessoas da última edição. É, e a expectativa realmente é bastante grande. A feira, em 2019, movimentou fortemente a economia voltada para o agronegócio, voltada para a agricultura. A nossa proposta é uma proposta diferente. A gente oferece os estandes de maneira gratuita para todos os municípios do Alto Vale demonstrarem o seu potencial agrícola para o agronegócio, as exposições de máquinas de implemento das novas tecnologias voltadas para a agricultura, do que tem de referência no mundo. Além do foco na valorização do agro, no roteiro ainda estão inclusos os shows nacionais nos três dias de festa. E tem a questão do lazer, que também é importante para as famílias da região do Alto Vale e do estado de Santa Catarina, que são nossos convidados. Na sexta-feira teremos o show nacional com Maiara e Maraíza, no sábado também o show nacional com Tiaguinho, e no domingo, Munhoz e Mariano, para fechar a festa com chave de ouro. Baita atração, hein? 14, 15 e 16 de outubro. Já anota aí na sua agenda você do Alto Vale do Itajé, que está ligadaço no balanço geral. E aí E aí E aí E aí E aí